Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien Atomics? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, se você for comprar algum Robux, dá aquela fortalecida no canal vindo aqui, ó, StarCode dita ABJ. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, dá um ADD e valeu galera, agora fica com o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero trazer vocês aqui um vídeo especial liderando o Master Control. Ou comprando com o Game Pass que tá aqui, ó, tá vendo? Desbloquear ele aqui. Antigamente, galera, não tinha tanto Robux pra gastar aqui. O último que eu comprei foi esse aqui do Mutante Rex, né? Eu não sei se esse aqui tem secretos aqui, seria da hora pra pegar pra vocês. Comenta aí se vocês acham legal se eu pegar esse aqui. Esse Fusion Fall aqui eu acho meio esquisitão, tá ligado? Esse secret aqui eu acho que ele vale a pena. E também tem esse aqui, ó, esse Haywire Aliens aqui, tá vendo? Eu vou liberar o Master Control primeiro, deixa eu apertar aqui, só pra dar um bizu ali. Game Pass removidos... Deixa eu dar uma traduzida aqui pra ver o que tá escrito aqui, mano. Esse passe de temporada remove qualquer tempo de espera ao trocar de personagens de evita cutdowns. cutdowns e tempos limite. Ele estará ativo por padrão sempre que você entrar em um novo servidor. Mas você tem que a opção desativá-lo e ativá-lo se desejar. Se você comprar esse pacote e tudo mais... Vamos comprar aqui pra ver como que é. E já mostrar pra vocês como que é. Lembrando, cara, eu sou o StarCode agora do Roblox, então usa o meu código lá. ABJ, quando você for comprar algum Robux, isso aí ajuda pra caramba, tá ligado? Deixa eu voltar aqui. Já comprei mesmo. Acho que ele não precisa entrar ali não, né? Eu vou em servers, eu vou pegar um server cheio aqui, porque daí ele vai fazer um PVPzinho lá pra ver se eu consigo finalizar todo mundo. Daí ver como que é também. O único que tem isso aqui, eu acho que é o Todd. O Todd também tem isso aqui, ligado? Porque esse, tá ligado? Ladrão! Então toda hora de pegar o mesmo alien pra ficar tretando os minigames que eu trazia antigamente, ligado? Então ele é ladrão. Vamos pegar aqui. Será que fica algum botão aqui pra ativar esse negócio? Esse aqui não. Ah, master control ativado. Toda hora que eu abrir isso aqui vai aparecer? Vamos ver aqui. Vou pegar um... Um miniverse. Vou pegar um alien X. Que é o cara. Vou pegar uma bazuqueira. O botão tinha... Eu pensei que apareceu algum botão, tá ligado? Cara, esse aqui é tão OP que meu Deus do céu. Imagina ficar com alien X agora sem desvirar, mano. Olha, ó. Olha o alien X voando, ó. Cara, isso aqui é muito sem graça, mano. Eu consegui quando? Eu acertei três e consegui só dois kill? Deixa eu enrolar o meu kill. Ó, tem uma Gwen lá, ó. Ou tinha. Ela tentou fugir. Ela deu até um giratório ali pra tentar virar e mudar, mas não deu certo não, ó. Deixa eu tava mirando aqui e ali. Por que que bateu isso aqui? Deixa eu desvirar isso aqui, cara. Deixa eu pegar aqui um... Deixa eu mudar aqui. Foi ser legal se eu conseguisse abrir o menu aqui do Omnitrick sem interferir, tá ligado? Ó, ela que me pegou. Ela que tá acertando o ataque naquela hora. Me dando o cara na frente. É, filho. Você não vai conseguir me acertar isso aí nunca. Tá demais, né? Ela vai ficar voando ali perdida, ó. Uma dica que eu dou pra você, galera. Sempre pare, mano. Antes de fazer isso aqui. O cara pegou... Ah, não. Já foi. É, parceirinho. Você acha que eu não vi, né? Sempre pare antes de soltar esse... Eita, bicho. Que é isso? Oxe, por que que do nada apareceu uma bola da Gwen aqui? É meu parceirinho. Isso aqui é uma boa, você sempre parar. Eles até me acertaram. Daqui a pouco eu vou me irritar. Eu vou pegar a linha X. Ela até precisa que uma Gwen ganhe de uma linha X, né? Vai lá, voa. Voa mais longe ainda. Porque você acha que essa distância que você pegou aí não deu muito certo, não. Deixa eu pegar o meu Gup aqui. Só pra irritar alguma pessoa. Você chega aqui, o cara pegou o Gup. Olha lá. Ele pega e vira o outro, ó. Rapaz, alguém virou a linha X aqui. Ah, o que me... Ah, mas pera aí. Agora vai ser 3 de linha X. Você vai brincar ali com a minha fuça. Eu pensei que ela ia me acertar, mas ela atirou na parede e me finalizou, mano. Vamos pegar uma posição legal aqui. Tchau. Vai fugir não. Agora não sei se essa Gwen aqui ou aquele linha X lá. Rapaz, vocês viram que ela conseguiu fugir no último segundo? Vai, junto o poder aí pra nós. É legal de você virar a linha X aqui, que todo mundo que tá em volta do seu vai querer virar a linha X também pra tentar finalizar o seu, tá ligado? Vamos, Crash Hopper. Por isso que eu não gosto de virar a linha X. O Grave Attack, ele tinha aquele poderzinho do martelo, mano. Deixa eu ver aqui. Rapaz, mas calma aí. Ele tá pensando que é melhor a linha X que eu? Aí você já tá de brincadeira com a minha fuça, né? Calma aí. Ah, mano, o cara passou do lado dele. Acho que ele tá tentando digitar alguma coisa. Calma aí, deixa eu pegar um point maneiro aqui. Pegar um point maneiro. Ele vai voltar de linha X mesmo? Não, ele fica só de butuca, galera. Olha lá, ele voltou. Não tá de linha X, não. Não vai tomar na cabeça. Sempre deu um pulinho pra não acabar interferindo, mano. Agora que esse negócio de Master Control aqui... Quero ver como que eu morrei nessa bodega. Quantos kills que eu tomo, mano? Tem 1.393. E aqui tem 11. E dois cut down. Ó, tem cara aqui, ó. Aquele que olha em X, ó. Ele nem viu, ó. Sabia que era ele. Isso aqui eu acho que é um... Um grave ataque. Olha isso, galera. Você mira assim, ó. A maioria dos caras que jogam isso aqui, hoje que tá jogando no celular, ou tá parado, ó. Ó, um STL8 fugindo ali. Pegar um STL8 na corrida? Será que acerta? Mano, ele parou, mano. É sério que ele parou? Ó lá o outro parando, moscando, ó. É, ele parou mesmo, ó. Ó, a Gwen. Eu não vou acertar a Gwen daqui, não, mano. Porque senão é que eu vou errar. Ali na frente tem um... A Gwen daqui, ó. Quanto tempo você vai pegando as mães pra você fazer isso aqui, ó? Já foi. Oxe, acertei um defunto. Ah, não. Mirei nele. Cara, o mais engraçado é você ver os caras tentando fugir disso aqui, mano. O único jeito que você fugiu é você fica embaixo de algum poste ou você fica embaixo de alguma árvore, mano. Fora isso, não tem como, não. Deixa eu ver como que eu vim parar aqui. Ó, tem um CL8 ali. Eu gosto de testar o CL8, mano. Ah, errei. Hum, loucou, mas eu apertei errado. Ó. Aqui. Ó os outros. Ah lá, ó. Tem um chama ali, ó. Vai acertar atrás da muretinha ou a gente tá nele? Acertou nele. Ó a Gwen. Não aguento tentar fugir. Ela tentou fugir, mas eu peguei ela no ar. Espero o cara virar um alien, ó. Quando tá 17. É, esse aqui não tem como, galera. Esse aqui é OP demais. Deixa eu pegar o Dolby daqui. Deixa eu ver. Atomics. Sem desvirar ainda. É muito mais OP, mano. Ó, tem a Linx ali, ó. Olha a Linx voando lá pra me buscar. Nem tô mais lá. Cadê a Linx? Ali, ó. Linx é mais rápido, ó. Ele foi lá em cima pra me buscar, ó. Rapaz, eu tô bom de Atomics também, ó. Olha ele ali, ó. Uhul! Tem dois agora, mano. Tá vendo que ele não consegue me locar atrás... Ah, agora conseguiu. Ele não consegue me locar atrás da... Atrás da casa. Ele vai ficar até amanhã tentando me locar atrás da casa. Olha lá. Ele foi lá em cima e viu o que eu não tinha achado, ó. Acertei. Se eu subir muito, ele consegue locar, ó. Ah, ele acertou a caixa de correio, mano. Olha que treta louca, galera. Atomics vs. Linx. Eu tenho que chegar muito perto dele, só que eu não posso chegar perto dele, senão ele dá bazucada. Aí eu tenho que ficar na distância mais ou menos. Ó, tipo aqui, ó. Só que aqui ele também me vê, ó. Tá vendo? Rapaz, esse igual da Atomics, o ruim é que você não enxerga nada, mano. Olha ali, ó. Ele se matou. Como funciona uma treta de Lenx vs. Atômicos, ó. O Lenx se mata. Olha, o Ornomossauro, ó. Vou me esconder aqui, porque, né... Mano, eu mirei no Ornomossauro e acertou o outro cara ainda. O negócio começa a ficar tão gigante que você não acaba não enxergar mais nada, ó. Eu tô com metade do meu HP por causa que eu não consigo ir no Ornomossauro, ó. Ah, se eu tô sozinho. Carregou o máximo. Ela também, ó. Jogou pro outro lado, ó. É, essa treta aqui é infinita. Vai se pegar uma Lenx e finalizar. Mas, galera, só queria mostrar pra vocês aqui como funciona o Master Control aqui no Fight Game. Eu gostei, mano. Vai ser mais fácil derrotar os outros. É só pegar uma Lenx e ficar lá em cima da turma lá, acertando uns três dias e já era. E ganhei minha treta vs. o Lenx, tá ligado? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Curtiu, deixa aquele like, deixa o seu like aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera. E comenta aí se é bom pegar aquele novo... Aquela outra Game Pass, mano. Se é legal mostrar pra vocês ela. Valeu.